Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindo para a nossa aula de inglês nº 20. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês nº 20. E nós vamos falar sobre o que hoje? Personal Report. Ou seja, vamos conhecer esse gênero textual, o relato pessoal. Ok? Let's go! What are you going to learn today? O que nós vamos aprender exatamente sobre o relato pessoal? Nós vamos planejar a escrita de textos em função do contexto. Observando o público a que esse texto se destina, a finalidade, o layout. Ou seja, o projeto do texto e o suporte onde ele será publicado. E vamos também descrever situações de memórias e vivências passadas utilizando o verbo to be no passado predominantemente. Ok? Let's go! E aquele caderno de inglês, aquelas dicas de organização, vocês estão colocando em prática? Então escreva aí o cabeçalho em inglês. Coloque skill, o nome da escola. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. And teacher, o nome do seu professor ou sua professora da escola. Abaixo do cabeçalho, vamos colocar o tema de nossa aula. TEM, tema. Personal, report. Relato pessoal. E vale também aquelas T's. Aquelas dicas de organização. Quando você realizar atividade de classe, coloque o título, class, equisessais. Atividade de casa, homework. E aquelas doubts, aquelas dúvidas que surgem durante a aula, é importante que você anote-as e tire-as na primeira oportunidade que você tiver com os seus professores na escola. Ok? So, let's go! Vamos lá? Vamos começar? Escreva em seu caderno a pergunta que vai direcionar a nossa aula de hoje. How to write a personal report? Como eu posso escrever um relato pessoal? Você sabe? Você sabe como escrever um relato pessoal? Quais são as características desse gênero? O que é que você deve colocar o que você não deve? Então, vamos amadurecer a nossa aprendizagem em relação a isto hoje. Let's go! E para começar, vamos começar hoje de uma maneira muito animada. Então, vamos ouvir e assistir esta música, Memories, de L.P. Beasy. Vocês conhecem esse cantor? Esse vídeo, se vocês gostarem, está disponível lá no YouTube, tá certo? Para vocês acessarem quantas vezes quiserem. Memories. Let's go, students! Let's go, students! Let's go, students! Memories I didn't think about I'm in my room on the Adderall, I'm jamming out I'm thinking about whether I did it right Are we living it wrong? I'm just thinking about All of them times that we made Something special in fifth grade Memories times Before that we realized the games But now we're growing up not the same Oh, I Wish I could go back in time Hit all the pain in my rhymes Whoa, I Talk too much drugs, fill my eyes Ever so slowly my brain No, I will not lie again I wish I could go back I wish I could start it again Bring all my friends, tell them good times Forever good feelings ahead Memories I didn't think about I'm in my room on the Adderall, I'm jamming out I'm thinking about whether I did it right Are we living it wrong? I'm just thinking about Memories I didn't think about I'm in my room on the Adderall, I'm jamming out Rockstar I'm thinking about whether I did it right Are we living it wrong? I'm just thinking about I've been thinking about Yeah I've been thinking about What I wanna do next I've been thinking about My face on the big screen My life like a movie Making these big moves in the booth with school beats Laying back with a rack Rolling up a doobie My whole life in these beats I hope that you choose me Listen so much, get accused for refusing I get faded too much, God, I hope I do not lose me I don't listen, fakers of my moms, they amuse me I'm just squeezing in the line, please just excuse me I'm on my way getting money, making music Memories I didn't think about I'm in my room on the Adderall, I'm jamming out I'm thinking about whether I did it right Are we living it wrong? I'm just thinking about Memories I didn't think about I'm in my room on the Adderall, I'm jamming out I'm thinking about whether I did it right Are we living it wrong? I'm just thinking about Hey, yo, Benzy here Westy Green This is a tribute to everybody else You know growing up We all gonna own ways now How will you be successful in your life? Okay, students, gostaram do vídeo? Então acessem novamente lá no YouTube Ouçam, assistam E vocês também podem acessar a legenda Para acompanhar a letra da música, ok? So, Memories, né? Lembranças by L.P. Benzy Então este cantor, ele na verdade Ele é tanto artista Quanto produtor De uma pequena cidade da Austrália E eu destaco aqui para vocês um trecho Que eu achei importante Desta canção, né? Que ele traz uma mensagem legal Então ele diz Memories I didn't think about I think about Whether I did it right Or we living it wrong I'm just thinking about All of them times that we made Something special in faith grade Memories times But now we grow up not the same Oh, I wish I could go back in time Então o que é, né? Que ele nos diz neste trecho Que as lembranças As memórias Existem algumas que a gente não quer guardar Não é verdade? Mas mesmo assim A gente deve tomar Essas lembranças Como uma experiência de vida Para que a gente possa reprogramar De maneira melhor O nosso presente E o nosso futuro Mas existem também Aquelas lembranças Que a gente gostaria Que ficasse para sempre E é sobre elas Que nós vamos dedicar A nossa aula de hoje Ok? Let's go, students! E eu trago para vocês aqui Um texto E eu gostaria que vocês ouvissem Lessem esse texto junto comigo E para isso nós vamos utilizar O recurso do Google Tradutor O que é importante Na aprendizagem do inglês Que a gente pratique Então nós vamos utilizar Esse recurso O Google Tradutor O que é importante Na aprendizagem De qualquer idioma Que a gente exercite O listen O ouvir E entender A língua inglesa Ok, gente? Neste caso Então let's go Listen to me Ouçam comigo My second stop In Brazil Was Salvador The first capital Of the country It's a fantastic city In Salvador We can see The African influence Everywhere Food Music Religion Dance Local customs Everything makes us Feel like we were In Africa There I met Luana A 17-year-old girl Who practices Candomblé A religion Brought by the Africans I enjoyed the food Of Bahia a lot It's very tasty Let's listen again Vamos ouvir novamente My second stop In Brazil Was Salvador The first capital Of the country It's a fantastic city In Salvador We can see The African influence Everywhere Food Music Religion Dance Local customs Everything makes us Feel like we were In Africa There I met Luana A 17-year-old girl Who practices Candomblé A religion Brought by the Africans I enjoyed the food Of Bahia a lot It's very tasty Ok Então Este relato Pessoal Na verdade Ele é de uma Turista Estrangeira Que passou um tempo Aqui no Brasil E passou em Salvador Então vamos ver Qual a impressão Que ela levou A respeito Da capital Do nosso estado Ela diz Que a segunda parada Que ela fez Aqui no Brasil Foi lá em Salvador Que é a primeira Capital do país É uma cidade Fantástica Em Salvador Podemos ver A influência africana Em todos os lugares Então ela ressalta A comida A música A religião A dança Os costumes locais E diz que tudo A fez se sentir Como se estivesse Na África Então ela continua Dizendo Lá conheci Luana Uma menina De 17 anos Que pratica O candomblé Religião trazida Pelos africanos E ela diz também Que gostou muito Da comida baiana E que é muito saborosa Ok? So Just a moment Please Então aqui Nós temos Um exemplo De um relato pessoal Em inglês Personal report Então o que é Um relato pessoal? Acompanhe comigo Através do slide É um gênero textual Com função de documentar Memórias Ovidências De um indivíduo Ou até de um grupo E ele tem Algumas características Específicas Por exemplo Toda vez que você Lê ou escrever Um relato Você vai observar Que toda história Acontece Num determinado tempo Ele pode até Não estar especificado Lá no texto Mas a gente sabe Que aquela história Aquela situação Aconteceu Num determinado tempo Num determinado espaço Com personagens Que são as pessoas Que participam da história E tem um narrador Não ficcional Um narrador real Aquele que conta a história Da qual ele participou Porque o relato Ele é narrado Em primeira pessoa Do singular ou do plural Em inglês É I Eu E o I Nós Em nossa língua O texto O relato Ele apresenta Predominantemente Verbas no passado Mas a gente também Pode encontrar Frases Dentro do texto Que expressam Uma situação presente E a linguagem Ela pode ser Formal Ou informal Tudo vai depender Do público Que irá ler O relato pessoal E com relação A estrutura Porque nós vamos Produzir o nosso relato É importante A gente aprender Isso Então precisamos De um título E um título Que instiga A curiosidade Do leitor Que desperte Que convença A pessoa A ler o seu relato Logo depois Vamos escrever A introdução Que pode ser Um parágrafo Dois E nessa introdução Você vai apresentar E contextualizar A história Mostrar Como as coisas Começaram No desenvolvimento Você vai escrever Mais dois Ou três parágrafos Depende do tamanho Do relato Que você vai escrever E lá Você vai relatar Os fatos Os acontecimentos De maneira detalhada E por fim O último parágrafo A conclusão Você vai encerrar Aquela história Aquele fato Que você está contando Agora Trazendo uma reflexão Que é importante Sobre as experiências Que você vivenciou Ok? Então é importante Para produzir O nosso relato Que a gente revise Algumas questões Gramaticais Como eu disse antes O verbo Predominante Nesse tipo de texto É o passado Que em inglês Nós temos o sim Por pés Tens O tempo passado Simples Que nós estudamos Na aula anterior Então me ajudem Aqui a lembrar Esse tempo Ele é usado Para falar de ações Que já aconteceram E foram concluídas No passado Por isso Que nós vamos Utilizá-lo No nosso relato Lembre-se Que em inglês Os verbos No passado Eles podem ser Regulares Ou irregulares Os regulares São aqueles Que nós vamos Formar o passado Acrescentando No final O ED Por exemplo O verbo To enjoy Querer I enjoyed The food Of Bahia A lot Eu retirei Esse exemplo Lá do texto Ok? Então eu gostei Muito da comida Bahiana Da comida Da Bahia Lembrando Que caso Estes verbos Terminem Em Y E antes Desse Y Você tem Alguma consoante Então o que é que você faz? Tira o Y Coloca a letra I E acrescenta E D Para formar o passado E se estes verbos Terminarem com a vogal E Você não precisa Repetir o E Apenas acrescenta o D Ok, students? E por fim Os verbos Irregulares Que são aqueles Que possuem O próprio passado D Então não tem Uma regra geral Para você aplicar Então por exemplo To meet Que é o verbo Encontrar Que foi utilizado No texto Pela autora Do relato Ele É um verbo Irregular Então o passado Dele é Met There I met Lá eu Encontrei Lua Ok Let's go Agora é importante Também Nós revisarmos O verbo To be No passado Porque ele também Será muito utilizado No relato pessoal Simple past tense Of the verb To be Passado O círculo Do verbo To be Como é que a gente faz? Então nós utilizamos Apenas duas palavras Vejam aqui Was Ou Or Lembrando que o verbo To be A gente traduz Para a nossa língua Tendo como referência Os verbos Ser Ou estar E nós utilizamos O verbo To be No passado Para descrever Uma pessoa O estado No qual ela se encontra Ou qualquer situação Que ocorreu No passado Então vamos revisar Aqui os pronomes Ai Eu Eu Você Ou vocês He Ele She Ela Et Ele ou ela Que é um pronome neutro We They They Eles Ou eles Então é importante Que a gente saiba Qual é a forma Do verbo De ouvir No passado Que eu vou usar Para concordar Com o sujeito Toda vez que meu sujeito Corresponder Ao pronome Ai Eu Eu vou utilizar Was Se o meu sujeito Corresponder A you We And they Eu vou usar Were E se meu sujeito For he She Ou it O pronome Ou melhor O verbo To be Será Was Vamos ver Alguns exemplos Juntos I was sick Eu estava doente You were late Você estava atrasado Lembrando Que o you Também Pode ser usado No plural E é o contexto Que vai Fazer com que você Diferencie Singular De plural Então eu poderia Também traduzir Esta frase Como vocês Estavam Atrasados Ok He was at home Retirei lá do texto Que nós acabamos Como formular A oração Que é possível Contrata De were not We were not We were not Nós não estávamos Na Ok E as perguntas As perguntas Fácil 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 de fazer Basta você fazer A inversão O verbo To be Você traz Você traz para o início Na língua inglesa Ok Let's go Vamos lá E agora Vamos exercitar Aquela atividade Interativa Para que a gente Possa praticar Um pouco mais O nosso inglês Lembrando Que o link Dessa atividade Ficará disponível No canal Da Seduc No Youtube Para que vocês Possam Acessar a atividade Quantas vezes Achar Necessário Para a sua Aprendizagem Ok Let's go Então qual é A nossa tarefa A go to the text Answer the question Então de acordo Com esse texto Que a gente Já leu inicialmente Nós vamos Responder Algumas perguntas Ok Let's go Lembrando Que eu destaquei Aqui Olha nesse Texto Eu gostaria De chamar A atenção De vocês Lembra Que eu disse Que o relato Tem que ser escrito Em primeira pessoa Quando ela diz My second Stop in Brazil Was Salvador Minha segunda Parada no Brasil Foi em Salvador Então my É primeira pessoa Then I met Luana Lá eu encontrei Olha aqui I I enjoy Então o texto Pessoal O relato Pessoal Não precisa Ser escrito Em primeira pessoa Ok E os verbos Que eu destaquei Aqui pra vocês Was Were Que são as formas Do verbo To be No passado E aqui nós temos A forma irregular Do passado Do verbo meet Que é encontrar Met E enjoy Que é um verbo Regular Enjoy Que eu acrescento No final É de Só pra lembrar Um pouquinho Um pouquinho Sobre isso Ok Students Então vamos agora Praticar A nossa atividade Let's go Vamos clicar Aqui na seta E ele vai oferecer A nossa primeira Pergunta Este texto É A Fable Or a Personal Reporting Então nós aprendemos Que é Um relato Pessoal Ok It's correct Let's go Quem conta a história Quem é um narrador Eres a first person narrator Or Eres a third person narrator É um narrador Em primeira pessoa Ou em terceira pessoa Nós aprendemos Que nós devemos utilizar A primeira pessoa Do singular I Ou do plural We Let's go Number three De acordo com o texto Salvador Was the first capital Of the country Or Was the second capital Of the country Então Salvador É a primeira Ou a segunda capital Do país Nós vimos E sabemos Que aprendemos Na aula de história Que foi A primeira capital Do país Ok Let's go A influência Predominante Em diversos lugares Em Salvador É Genius Or Africa Nós vimos Que é Éfrica Então é uma influência Predominantemente Africana Let's go Qual a opinião Da autora Sobre a cidade Que visitou It's a fantastic city Or It's a incredible city De acordo com o texto De acordo com o texto A autora disse It's a fantastic city É uma cidade fantástica Mas Eu também concordo Que é Salvador It's an incredible city É uma cidade Inacreditável Ok Let's go Next one Próximo Qual a idade De Luana Na época Da visita Da autora Luana Was 17 Years old Ou Luana Was 19 Years old Do you remember Vocês se lembram Luana Tinha 17 anos Na época Da viagem Da turista Next one Number seven Qual foi a opinião Da autora Do texto Sobre a comida baiana Quem é que não gosta De comida baiana E gente It was not very best Or It was very best Então ela disse Que a comida baiana Era muito Saborosa Ok Congratulations For you Parabéns para vocês E nós concluímos A nossa atividade Aqui Lembre-se Que vocês podem Repetir essa atividade Quantas vezes Achar necessário Para aprender Ok Students Let's go Vamos lá A nossa aula Ainda não terminou Tem mais novidades E é o nosso desafio Let's practice Vamos praticar Memories I'd like to think about Então memórias Que eu gostaria De pensar sobre elas De rememorar De relembrar Então olha aqui A atividade de hoje Think about Our own memories Então nós vamos Pensar sobre Nossas memórias Relembrá-las Do you have Any good memories You'd like to keep With your forever Você tem assim Uma memória Legal Que você gostaria De manter Para sempre Então é sobre ela Que nós vamos Falar E aí vocês vão Produzir Um texto Um relato Pessoal Contando Sobre essa memória Tão legal Essa lembrança Que você não quer Esquecer Jamais Então observe As dicas Que eu vou dar Para você Para planejar O seu texto Playwriting Esse é o momento Que você vai organizar Os seus pensamentos Você vai escolher Um momento especial Anotar Os principais Acontecimentos Pensar sobre Quais pessoas Participaram Da situação Que você vai contar Em que tempo Ocorreu Onde E Aconteceu Essa história Onde aconteceu A história Writing A escrita Do texto Você vai agora Depois de fazer O pré-writing Você vai escrever O texto E então É importante lembrar Que o seu texto Tem que ser escrito Na primeira pessoa A predominância De verbos No passado E vale lembrar Que a gente precisa usar O verbo to be Ok Was and were E a organização Dos parágrafos E por fim Essa parte Que às vezes é meio chatinha Mas é importante fazer Revise Você vai revisar O texto Ver se as ideias Estão bem conectadas Lembram da aula passada Que eu mostrei Para vocês Que é importante Usar os linked words As palavras As palavras de ligação Que ligam as ideias Observar se você escreveu As palavras corretamente Se pontuou o texto Se acentuou as palavras E por fim Cria um título Bem criativo Ok? Let's go Eu deixo aqui para vocês Algumas tips Algumas dicas De temas Que você pode Rememorar Para fazer o seu relato My favorite Então minha festa De aniversário favorita A nice trip With your family Friends Uma viagem Que foi muito legal Com sua família Com seus amigos O momento Sempre was born O momento do nascimento Dos seus irmãos My first day At the school Meu primeiro dia Na escola Aquele dia Que foi marcante And my favorite vacation Ou minhas férias favoritas Mas você é livre Para escolher o tema Ok? E você pode Começar o seu texto Assim Por exemplo Como eu comecei o meu On July 25 I was Então em 25 de julho Eu estava É só uma sugestão Ok, students? Lembrando Que os meses do ano Em inglês A gente deve escrever Com letras maiúsculas É importante Que você Depois Compartilhe A sua experiência Conosco Eu estou esperando Envie para nós Um texto De até cinco minhas Contando a sua experiência Para o nosso e-mail tv.anosfinais Arroba Seduc.feiadesantano.va.gov.br Ou então Para o Instagram Arroba Caminhos da Educação TV Lembrando Caso você opte Por fazer Uma filmagem Ou tirar uma foto Do seu texto Um texto ilustrado Olha que legal Não se esqueçam De colocar o celular Na posição horizontal Ok, students? Olha Deixo aqui mais uma dica Bem interessante Que tal Criar um blog da turma E publicar Todos os relatos Converse com o seu professor Ou sua professora Da sua escola E os seus colegas Que ideia legal Em students Caso vocês Resolvam fazer isto Não deixe de compartilhar O link do blog Conosco Porque nós queremos Acessá-lo So Chegamos então Ao final De nossa aula E eu deixo Aquela mensagem Então se na primeira vez Você começar a produzir O seu relato E achar que não está legal Não desista Você tem que tentar Você tem que tentar Tentar novamente E você vai obter sucesso Ok? Bye! See you next class! Tchau! 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 Tchau!